Oi meus amores, começando mais um vídeo aqui para o canal, que é um vídeo que eu amo fazer e amo assistir também, né gente? Resenha! Eu vou mostrar detalhes para você dessa linda mochilinha aqui da Lhama, olha gente, que mochila mais linda, tá? Eu vou mostrar detalhes, vou falar onde eu comprei e eu paguei bem barato, assim comparado às lojas que eu estava vendo, tá? Eu vou mostrar para vocês onde eu comprei, quanto eu paguei e é isso, amores, bora para o vídeo, tá? E se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, deixa o like, tá? Deixa bastante like, comenta, compartilha, porque assim ajuda o canal e me incentiva a gravar mais e mais para vocês esse tipo de vídeo, tá? Então, simbora, não esquecendo do like, deixa o like logo para não esquecer, senão no final do vídeo tu esquece, né? Tu esquece do like, eu sei disso, então deixa logo o like aí para ajudar o canal, bora lá! Ah, meus amores, e além desse vídeo da mochilinha, tem o vídeo no canal da lancheira, gente, que eu paguei apenas R$10,00 na lancheira, Vocês não tem noção não, então eu dou a diquinha da loja, tá? Porque dica boa é dica compartilhada, então vai lá assistir o vídeo da lancheirinha, tá? Do kit da lhama, a coisa mais fofa do mundo e muito barata, gente, muito barata, eu paguei muito baratinho, então corre lá para assistir, não perde não, gente, não perde não, porque a diquinha é boa, vai lá! Amores, vou começar mostrando detalhes para vocês, vocês vão ver minha sombrinha aí, né? Porque a iluminação aqui não está boa, não, mas vocês vão conseguir ver direitinho a mochila, tá? E a mochila, gente, é a mochila escolar infantil azul da UP4IU, na verdade eu não sei se é assim que se pronuncia, tá? Porque esse nome é difícil, então a marca me perdoe aí, se eu estou falando besteira, mas enfim, é essa marca aqui, ó, tá? Original, tal, gente, ela é muito linda essa mochilinha, é tamanho G, ela é muito grandinha, então cabe muita coisa, tá? E eu vou ler as especificações que está no site para vocês e depois eu mostro mais detalhes, tá bom? Ó, as mochilas Luxel são confortáveis para transportar, feitas com materiais resistentes e combinam com o seu estilo. Elas têm compartimentos espaçosos e são fáceis de limpar, sem contar que são ideais para levar para a escola ou viajar. As especificações dela é mochila infantil de costas, 16 polegadas com bolso frontal transparente, bolsos laterais, alças reajustáveis, Estampa frontal personalizada em lhama na cor azul, logo em alto relevo, e as medidas dela, gente, é 30 por 41 por 40 centímetros. E, gente, eu vou falar para vocês que eu estou apaixonada nessa mochila, que ela é muito linda. Ela é muito linda, o material realmente é muito bom, é uma mochila que você vê que realmente é resistente. Eu gostei do tamanho também, porque a minha baby está no maternal 2, então ela leva bastante coisinha, material de higiene e tal. Aí, além do livrinho, que é muito pesado, então cabe tudo aqui dentro. Esses bolsinhos laterais, cabe a aguinha dela também, né? A garrafinha. Eles são grandes, ó. Vem com... deixa eu até tirar esse plástico aqui. Olha que lindo, que fofo. Esse chaveirinho de lhama, gente. Ai, ele é muito... é emborrachado, ó. É muito lindo, muito fofo. E olha os detalhes do rosa. Brilhoso, gente. Vê se eu aguento. Aqui, ó, no zíper, tem esses... Coisinha aqui, que eu não sei como é que chama, esses fechizinhos. Que eles são emborrachados também. Nossa, gente, tudo de primeira qualidade. Assim, a mochila... eu estou realmente apaixonada. Ó. Olha como que é a mochila. Por dentro ela é simples, né? Simples, né? Tem um compartimento. Ó. Mas é enorme. Aqui ela é mais fofinha, aqui atrás, ó. As alças são confortáveis. Aqui atrás vem com... Com um cartãozinho, ó. Pra você pôr o nome da criança e tal. Eu gostei dessa parte aqui, ó. Porque você pode retirar, colocar o nome da criança, né? As informações. E depois, né? Você pode tirar, ou você pode colocar outro papelzinho com outras informações aqui, ó. Então, é muito prático. Não é aquele que vem, que você coloca na mochilinha mesmo. É... E os detalhes dela, gente. A coisa mais fofa e delicada do mundo. Né? Essas cores aqui são maravilhosas, né? A estampa dela é maravilhosa. E muito delicadinha. Os detalhes dela, ó. Em brilho, ó. Um rosa brilhoso aqui no... Nas laterais, ó. Muito fofo. Muito delicado. Gente, esse vídeo não é publi, tá? Ah, se fosse. Eu ia amar, mas não é. Eu realmente, eu gosto de compartilhar com vocês. Eu gosto de fazer vídeos de resenha, né? Porque eu sei que ajuda muitas outras pessoas. E eu amo assistir também. Sempre me tira várias dúvidas, assim, do produtinho que eu quero comprar, né? E eu amo uma dica também. Então, dica boa, como eu falei pra vocês, é dica compartilhada. E eu não conheci essa marca. E eu fiquei apaixonada, gente, nos detalhes, tá? É uma mochila simples. Mas que você vê que é uma mochila de qualidade. Os detalhes fazem toda a diferença. Deixar a mochila chique, bonita, né? Fofa. Então, eu amei. E tem várias outras estampas, outros modelos. Assim, tem uma infinidade de modelos. Essa marca, gente. Então, mas na loja que eu comprei, essa aqui da Ilhama, em especial, que estava em promoção. E assim, o valor que eu paguei foi muito mais baixo comparado às outras lojas que eu estava vendo, que eu estava pesquisando. Então, foi um achado, realmente. Não sei se ainda vai estar disponível, né? Porque essas promoções, assim, geralmente são relâmpagos. Ou então, produto porque está abaixo do preço, acaba rápido. E é isso. Mas eu vou mostrar pra vocês. A loja que eu comprei, quanto eu paguei, tá? Então, a partir de agora, vocês vão ficar com essa parte do vídeo. Eu mostrando os detalhes da loja e de pagamento, tá? Então, essa é a mochilinha da resenha de hoje. Meus amores, a mochila da Ilhama. Eu comprei na Magazine Luiza e paguei o valor de R$61,38. Eu amo comprar nessa loja porque chega muito rápido. E eu gosto bastante, né? Eu compro sem medo, sem problema nenhum. E é isso, ó. Eu pedi dia 22 e chegou no dia 4, né? Chegou muito rápido. Demorou mais um pouquinho só por causa do feriado de carnaval aí. Porque se não fosse isso, teria chegado antes, né? E veio pelo correio, tá, gente? E é isso, ó. Paguei R$61,38 o valor total, tá? Da mochilinha e, infelizmente, gente, no site da Magalu, né? No caso, eu tô no aplicativo aqui. Essa mochilinha está indisponível para compra. Então, já acabou essa mochilinha. Mas, né? Se eu achei nesse preço, vocês podem achar também em outras lojinhas. Então, sempre é bom dar uma pesquisada. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês a pesquisa no Google para mostrar o valor aí nas outras lojas, tá bom? Pesquisando aqui no Google, tem essa aqui, loja por R$59,95 na Papelaria Rainha. Eu não conheço essa loja, tá? Mas está num preço bom. Mas tem que sempre dar uma pesquisadinha na loja, ser realmente confiável. Olha essa. Olha, eu já tirei o foco aqui. Mas olha essa do bichinho preguiça, gente. Que coisa mais fofa do mundo, da mesma marca. Mercado Livre, R$107,00. Americanas, R$149,90. Lembrando que é a mesma mochilinha que eu paguei, R$68,00. Shoptime, R$129,99. Olha o preço da lancheirinha que eu comprei para ela por R$10,52. Olha o preço que está aqui no Mercado Livre, R$78,00. Mudei o foco de novo. Enfim, gente. Aqui, ó. Shoptime apareceu de novo. R$149,90. Então, vocês viram que eu fiz uma bela compra, né? Que eu economizei bastante. Um produtinho de qualidade. Com preço muito abaixo das lojas, né? Que estão aí na internet. Em loja física, né? A gente sabe que é muito mais caro, né? Você pode até encontrar no mesmo preço da internet, assim. Mas é mais difícil de você encontrar. Na internet, geralmente, é mais em conta. Enfim, gente. É isso. Por isso que é importante pesquisar. Peixinchar. Porque a gente sempre consegue um descontinho aí. Que ajuda muito no final, né? Porque as coisas estão muito caras. O negócio não está bom. Então, é isso, amores. Eu queria compartilhar com vocês, tá? O valor que eu paguei na mochilinha da Lhama. Da minha pequena. Gostaram do vídeo, tá? Não esquece do like. Então, eu vou me despedir de vocês por aqui. Até logo. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.